Oi gente, hoje não me conhece, se você é novo nesse canal, eu sou Angela Medina, seja bem-vindo ao meu canal, esse canal é novo, eu sou nova, começando esse canal praticamente, viu gente? Gente, eu sou tímida, nem parece, sou muito tímida, eu tô me abrindo um pouco agora com vocês, com minhas amigas, que me deixam à vontade, né? Minhas amigas estão sempre comigo aí, e é isso aí gente, vamos ao vídeo, pra quem não sabe também gente, deixa eu avisar, a casa ainda está em construção, ainda tô fazendo essa casa, nunca termina, a gente tá em construção, eu ainda não moro aqui na chaca, eu venho uma vez por semana, e é isso aí, então é daquele jeito gente, não tem nada, tá aquela bagunça ainda, mas a gente tá aproveitando essa bagunça, tá bom? E é isso aí, então vamos ao vídeo, vem comigo, vamos comigo, gente, enquanto eu conversava com vocês, o meu feijão pegou a pressão gente, quase que vira amigal, olha, aqui tem duas qualidades de feijão, tem feijão da arranca, que é o que eu estava com vontade de comer, e um pouquinho de feijão de corda, hum, delícia, ó, o feijão da arranca é esse branquinho aqui ó, tá vendo? Dá pra ver? É o branquinho, eu acho mais gostoso, verdinho, que eu de corda já enjoei, mas aí era pouquinho, né? Eu misturei, quase gente, que eu ia perder meu feijão, minha farofa, viu? Conversando com vocês, né? É isso aí, e ela derramei um pouco aqui dentro da pia, ô gente, deixa eu arrumar essa aqui, gente, olha, as louças tá tudo suja, gente, que eu, eu, no feriado, foi terça-feira, né, quarta, terça-feira, eu tive que ficar aqui, e sair, deixei louça tudo suja, não tive tempo de lavar, que o maridão trabalha na quarta, né? Vamos lá, vamos lá. Olha só, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da pimenta de cheiro. Gente, toda vez que eu vim aqui eu tenho que colher esse monte de pimenta, gente, é um pezinho de pimenta que não para de dar pimenta. Eu vou fazer isso aqui, ó, pimenta. Eu vou fazer isso aqui, ó, pimenta. Eu vou fazer isso aqui. Jornada, ó, pimenta. Vão fazer isso aqui. Vão fazer isso aqui. E aí, vcs, vc, 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 oscus. Vc, 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 vc. Vc, 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 vc. Tem que fechar tudo, por causa do vento. Meu filho de São Paulo leva tanto isso aqui, leva tanto. E é só lá que tem, né? Oh, meu Deus! Olha que delícia, quer briscar logo, não? Nossa, só do susto. Pronto! A nossa farofa está ficando pronta, gente. Olha só, que delícia! Agora está faltando jogar nossas delícias, né? O que mais importa é isso aí. Aqui tem a outra torresa, isso aqui é torresinha então. Olha! Formiga! Formiga! Lava logo os pés, sempre fica uma escondida. Ah, você queria comer saipinha hoje com torresa, né? Então deixa um pouquinho para comer. Eita! Tá ficando muito boa essa farofa, né? Deixa um pouco. Deixa um pouco isso aqui. Esquece! Olha aqui, todo laminhado. Esse alemão aqui, ele é do Rio. Não sabe mexer com mandioca, não. Ele levantando a casa e não filmaram. Tá na boa! Essa aqui eu não sei que mandioca é essa. É a hora melhor do dia. Aqui é o empresário forte aqui do Rio de Janeiro. Dão da marca de cosméticos... Aquiza. Aquiza Cosméticos. Quem é do Rio de Janeiro, ó. Só procurar esse Aquiza Cosméticos. Aí, gente, o próximo sorteio vai ser ele que vai doar os kits, viu, de cosméticos. Fique ligado aí. Vai ter sorteio de novo. O primeiro não deu certo, mas o outro vai dar. Tá todo mundo aqui quietinho. Nessas horas assim, ninguém conversa, não. Até o Trismi não deu para filmar de novo, porque o celular descarregou. Aqui é a nossa farofa aqui, bem recheada. É na bacia, né? Soutinho de limão no jeito. E agora vamos comer. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Quebrou, mas não saiu tudo. Agora essa aí está dura. Quebrou tudo. Hummm. Essa aqui é grande. Já estava passando de hora já, né? É, já é. Muito grossa. Mais um mês eu te falo para tirar. Olha. Olha. Olha a coleta. A coleta hoje foi boa. Olha. 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 Esse foi o vídeo de hoje. Esse é um pouquinho do meu dia a dia aqui na chácara, né? Um pouquinho da minha rotina. É só um pouquinho mesmo, né? Muito obrigada a você que ficou comigo até agora. E deixa um joinha para mim. Se inscreva, né? Você que não é inscrito. E vocês que já são meus inscritos, muito obrigada por estar comigo. Muito obrigada a vocês, meus amiguinhos que estão comigo aí, meus amigos. Valeu, gente. Comente aí. Mas não deixe de se inscrever, tá bom? E é isso aí. Nada melhor do que eu despedir de vocês aqui no meio desse mato gostoso. E, gente, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a semana de vocês seja uma semana cheia e repleta de bênçãos. Que a família de vocês sejam abençoados. Comigo até o próximo vídeo. Fui.